Agora eu vou acionar o repórter Alfredo Neto, que está nas ruas de Três Lagoas. Alfredo, é com você. Olá, Israel. Bom dia novamente a todos. Estamos aqui no cruzamento da João Gonçalves de Oliveira com a Jair Mercante. Vou até sair um pouco da frente da câmera para poder mostrar a imagem. Onde daqui a pouco será iniciado o funcionamento dos semáforos que foram instalados no cruzamento da Jair Mercante com a João Gonçalves de Oliveira e também na Duque de Caxias com a Coronel João Gonçalves de Oliveira. Eles ficaram aí cerca de uma semana intermitente até que, a partir de hoje, fosse colocado em funcionamento. Também já está desde ontem, Israel, sendo aí a Rua Coronel João Gonçalves de Oliveira da Duque de Caxias, que ali era apenas mão única no sentido Alvorada. Agora, até aqui no cruzamento com a Jair Mercante, ela também está em mão única para tentar aí a Secretaria de Trânsito de Três Lagoas reduzir os números de acidentes ocorridos nessa avenida que já chegou a registrar três mortes no ano. A estrada é essa, a rua é essa, que teve aí um alto índice de acidentes. E os funcionários da Prefeitura estão aqui fazendo a orientação, os agentes municipais de trânsito, o secretário de trânsito pessoal estão aqui já fazendo essa atualização para que daqui a pouco os semáforos entrem em funcionamento. Então, aqueles que vão passar pela Coronel João Gonçalves de Oliveira na Jair Mercante e também na Duque de Caxias, os dois semáforos irão entrar em funcionamento daqui a pouco. Hoje, eles estarão aí já funcionando. Então, atenção no trânsito. E aqueles que vão passar aqui pela Rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, no sentido centro, vão ter que fazer a conversão à direita ou à esquerda aqui no cruzamento com a Jair Mercante. Para quem vai sentido ao centro, vai ter que parar na Jair Mercante, acessar à direita, pegar a Bons Jesus da Lapa ou então a Avenida Capitão Linto Mancini. Porque até nesse trecho, a João Gonçalves de Oliveira passa a ser mão única para quem vai do sentido centro para o bairro Alvorada, Israel. Então, vamos lá.